No capítulo anterior... Que dinheiro é esse? É um pagamento pelo serviço por vocês terem se arriscado para resgatar a fórmula. Eu não sabia que estava ajudando a matarem a Clarice. Você fez e pronto. Se eu fosse você, não metia a polícia nisso, não. A menos que você queira encontrar a Clarice. Sabe o que me deixaria feliz, Isis? Sabe? Se esse filho fosse coalou. Isis! 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 Infelizmente, Isis perdeu o bebê. Foi você, não foi? Não foi você? Foi você que sabotou a bateria do meu pai, meu irmão? Fala! Assista hoje ao capítulo inédito.